Música 23 de outubro foi o dia do aviador. Para comemorar a data, a Força Aérea Brasileira entregou medalhas de ordem do mérito aeronáutico. Essa medalha é a mais importante concedida pela instituição e é destinada a cidadãos brasileiros e estrangeiros que se destacaram na atuação a serviço do país. O ministro Moura Ribeiro foi um dos homenageados. Os poderes precisam se juntar e se humanizar mais. O dia de hoje é um dia que demonstra todo esse carinho, esse afeto. E mais que isso, demonstra a presença do Tribunal da Cidadania neste momento tão importante para a pátria nossa. E a música cantada aqui, vê-se que o carinho com que somos recebidos, esse entrosamento é extremamente importante para nós e que o Tribunal da Cidadania sempre possa se fazer presente aqui. Autoridades civis e militares estiveram na cerimônia. Quase 160 pessoas foram homenageadas. Entre elas, o coronel da Força Aérea Adolfo Silva. Para a gente é um dia muito importante porque o 23 de outubro significa a concretização de um sonho. Sonho de Alberto Santos Dumont. Que no dia 23 de outubro de 1906 conseguiu voar com seu avião 14 bis. Então para a gente é um marco, é uma data muito importante porque significa a genialidade, a criatividade e a perseverança desse brasileiro que tanto nos orgulha. Presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, também foi um dos homenageados. Sempre admirei a Força Aérea e tive um tio que foi capitão da Força Aérea Brasileira, era piloto de caça e para mim então é como se estivesse em casa. E ao receber essa homenagem eu me sinto extremamente honrado. Legenda Adriana Zanotto